Olá, boa tarde a todos nós, estou no ar aqui, estou usando e estou porque o Fernando não está aqui hoje, mas é por um bom motivo, calma, não se revoltem, não se revoltem, estou aqui com toda minha dignidade, meu bom humor, mentira, estou bem mal-humorada, mas estou com a dignidade eu estou. O Fernando, ele está em Curitiba, mas ele não está visitando Lula, calma também, ele está num jantar em homenagem ao nocaute com advogados acadêmicos, intelectuais e ativistas para arrecadar fundos para o nocaute, então ele está lá arrecadando fundos e eu vou fazer a minha parte de arrecadação de fundos aqui, que é ficar mendigando o superchat de vocês, mas veja só, se você fizer o superchat você concorre a prêmios incríveis e o prêmio de hoje é muito, muito, muito legal, foi um presente que a gente ganhou do ateliê Lacinho de Fita, eu fico muito feliz com isso, eu queria mostrar para vocês que é uma boneca, não um pedestalzinho e olha só, ela tem uma camisetinha do Lula Livre, está focando? Está, né? Olha só, é uma boneca, então o ateliê chama Ateliê Lacinho de Fita, eu agradeço muito, foi uma pessoa que teve contato comigo pelo Instagram, muito obrigada e mandou esse presente aqui para a gente sortear, eu vou dar uma explicação, que ela não tem boca, como vocês podem ver, por que que as bonecas não tem boca? Minhas bonecas foram inspiradas no estilo Tilda, que tem como características principais serem longilíneas, terem apenas dois pontinhos no lugar de olhos e bochechas rosadas, originalmente as bonecas estilo Tilda não tem boca, pois falam com o coração e no coração dela quem está? Lulinha! Muito fofinho, então todo mundo hoje que tiver, que fizer a contribuição, além de ter a garantia da sua pergunta lida aqui, do seu comentário exposto, também vai concorrer a essa boneca, eu achei um ótimo presente assim, de como quem não quer nada para crianças, porque é de menino que se entorta o pepino, né? A gente tem uma contribuição já que é de ontem, que não deu tempo para incluir para concorrer, então a gente vai te colocar hoje, tá? É Ana Maria de Oliveira, Aninha, que fez um superchat aqui ontem, então está concorrendo automaticamente hoje. Denise Antônia também faz um comentário aqui, Moro vazava na Lava Jato para Globo, Estadão, Veja e etc, etc, ele não gosta de vazamento? Não, o Moro é o novo encanador, encanador de justiça, ele não gosta de vazamento, se tem vazamento ele vai dar um jeito de tapar, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. A gente estava aqui antes de começar o programa, eu estou rindo porque eu estou lembrando dos comentários que a gente fez, comentando como que o Bolsonaro comenta, ele tudo ele compara casamento, né? Então eles sugeriram aqui que eu explicasse para vocês que é o seguinte, ó, o caixa preto, tá certo? Ele é que nem casamento, às vezes o Fernando tá, às vezes o Fernando não tá. Se ele não tá, vocês vão me odiar por causa disso? Não vão, tá ok? Então tá ok, não tá odiado, porque é que nem casamento tá aqui, entendeu? Tá que nem casamento, às vezes tá boa, às vezes tá ruim, às vezes não tá também. Eu acho muito divertido ele ficar, tudo é casamento. O Onyx Lorenzo também outro dia comparou a reforma da Previdência com a necessidade de você fazer um vestido de debutante, de festa de 15 anos para sua filha, então você tem que economizar para conseguir fazer um vestido. E o Bolsonaro fica comparando tudo, casamento, já comparou o Rodrigo Maia, namorado que vai embora, é tudo casamento. Eu acho impressionante a capacidade, a incapacidade de metáfora e de analogia que eles têm, porque é tudo realmente muito restrito à própria experiência, assim, né? Então, assim, como ele tem casamento, ele tem alguns, é isso que ele consegue falar. Mas, enfim. Ele também andou falando bobagem sobre os nordestinos, né? E vou ler aqui. O militar brasileiro da comitiva do presidente preso com 39 quilos de cocaína na Espanha. A gente está lembrando o que as pessoas esquecem. A privatização da BR distribuidora. Petrobras, né? Assim, foi-se, foi-se por um preço menor que o Copacabana Palace, né? Os diálogos do Sérgio Moro com os promotores da Lava Jato. E eles esqueceram também, já está esquecido, onde está o Queiroz e quem mandou matar Marielle. Eu acho impressionante que acharam hackers russos em Araraquara. Mas o Queiroz, que poderia estar em Araraquara, afinal, é a terra das laranjas. Eu sei bem, porque tenho família em Araraquara. Passei muitas vezes lá, a cidade cheira laranja. A gente tem uma pessoa que contribui sempre aqui, que está assumida, Tatiana Rezende, que é de Araraquara. Você tem ligação com os hackers russos de Araraquara? Eu gostaria de saber, eu queria muito saber como que eles acham hackers russos em Araraquara. Tão fácil, tão rápido, tão parecendo aquela piada que eu contei outro dia da cooperação das polícias. Eu vou recapitular. Puseram a polícia inglesa, a polícia americana e a polícia brasileira para achar um coelho na mata. A polícia inglesa achou em dois dias, né? Então foi toda a Scotland Yard, fizeram pesquisas e investigaram, acharam o coelho na mata em dois dias. A polícia americana pôs helicópteros, a SWAT, tudo aquilo e acharam o coelho em nove horas. A polícia brasileira achou o coelho em duas horas. Aí ficaram olhando e falaram, bom, traz o coelho aqui então para a gente ver. Era uma tartaruga toda ensanguentada, que tinha sido torturada e falava, não, eu juro que eu sou um coelho, eu sou um coelho, eu sou um coelho. E a tartaruga agora pode falar, eu sou um hacker, eu sou um hacker, sim. Eu não mudo nem o IP do meu computador, eu me cadastro com o meu próprio nome, mas eu sou um hacker. É isso mesmo. Ele consegue criptografar o Telegram e não pede o prêmio para o Telegram por ter criptografado. Continua lá morando em Araraquara, Ribeirão Preto, mas ele é um hacker. Foi ele que invadiu o celular do Bolsonaro, do Moro e da Joyce Hassan. É isso mesmo. Bom, a gente ainda está entendendo para onde que vai essas notícias todas, né? Porque a cada meia hora sai uma notícia, cada hora inventa um pato novo. No teatro a gente chama isso, quando a gente vai ver umas peças assim, chama o Work in Progress, sabe? É tipo Casablanca, sabe? O roteiro foi feito enquanto estava sendo filmado. Então a gente está acompanhando no tempo real a criação de uma narrativa sobre os hackers. Mas é óbvio que eles querem chegar no Intercept e no Glenn para conseguir. Porque tem uma coisa que é, um jornalista pode publicar as notícias. Isso ele é garantido. Ele pode, se o vazamento chega até ele, até pode publicar. Como eles não podem prender o Glenn, por isso eles vão querer fazer toda uma narrativa aí para provar que o Glenn que pagou esses hackers para invadir a conta e para ele ter material. Como se o Glenn precisasse fazer isso. E também tem denúncias do Pavão Misterioso dizendo que o Glenn fez isso para conseguir a vaga do Jean Wyllys para o marido dele. Então é uma narrativa bastante assim, deixa Lost no chinelo. Parece aquela série Dark que fica dando umas voltas que a gente não entende, não sabe mais quem é quem. Estamos aí na narrativa. Bom, temos aqui um superchat da Rashid Records, que faz um superchat aqui. Está concorrendo a essa linda bonequinha, veja isso, hoje. Do ateliê Lacinho de Fita, com a camiseta do Lulinha. Para quem chegou agora, não, o Fernando não está. Ele está em Curitiba, num jantar, para arrecambar fundos para o nocaute. Que bom que vocês ligaram o ventilador sem querer fazer o Tim Maia, porque está calor aqui. E Rashid Records pergunta, você acha que o Moro vai prender o Glenn? Eu não sei se ele vai prender, mas o que eu consigo ler agora do que está acontecendo é que eles estão fazendo de tudo para conseguir incriminar o Glenn. Eu acho que o Glenn já lidou com NSA, ele não deve estar despreparado, ele não deve ter entrado nessa despreparado. Mas eu não sei o quanto ele considera o fator Brasil, que é essa... Porque, para mim, esse negócio do... Vocês me desculpem fazer uma comparação? É que assim, o Intercept, é que nem é cansamento, entendeu? Não, não é essa a comparação que eu vou fazer. O Intercept, eu sei fazer outros. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, o que estão fazendo agora, criando essa narrativa, para mim é o Herzog morreu enforcado, entendeu? Porque eles se deparam com a merda que fizeram e criam um fato paralelo para conseguir explicar. No caso do Herzog foi tirar uma foto daqui para cima, então não se vê a posição que ele estava, que seria impossível ele se suicidar enforcado naquela posição. E eles criam uma narrativa paralela, que por mais que a gente fique dizendo, é a narrativa que fica oficial e demora muitos anos para a gente conseguir desfazer essas narrativas. É claro que eu não estou comparando, não acho que vou matar o Glenn, não quero ser leviana com o caso do Herzog, mas eu só estou comparando que, assim, no Brasil a gente tem a tradição de fazer essas narrativas. Então, enquanto nos Estados Unidos tudo que o Snowden vazou, tudo causava muito espanto em todo mundo, a gente fica com aflição aqui, porque a Globo não está divulgando, de fato. Então, a gente fica assim, mas ué, como assim ainda tem 30% de aprovação esse governo? Como assim o Moro ainda é o ministro mais popular? Como assim eles estão fazendo isso e as pessoas estão caindo nisso? Mas porque a gente esquece que hacker russo em Araraquara, para uma eleição que foi ganha com gente acreditando em uma madeira de piroca, eu acho que está até fácil, está plausível a história do hacker, entendeu? Então, eu acho que eu não sei se eles vão prender o Glenn respondendo essa pergunta. Eu torço para que não, mas não dá para saber. A gente sempre brinca aqui que não dá para fazer Bidu, né? A gente nunca consegue fazer. Eu não sou vidente. Então, eu acho que toda tentativa é essa. O cercamento é para isso. Mas vamos lá. Irene Cabenguele, querida, que está sempre por aqui também, faz uma contribuição, está concorrendo. E comenta, Cê tá linda, Ana. Coraçãozinho amarelo, girassol e pena o Fernando não estar. Eu também, vocês sabem que eu detesto quando o chefinho não está. Hoje eu estava um pouco mais preparada porque eu já sabia, não fui avisada 15 minutos antes. Eu estava um pouco mais preparada, estou mais calma, né? João Sabóia Juno também faz um superchat aqui e está concorrendo e comenta. Boa tarde, Ana. Assistir ao Years and Years é deprimente verificar que a humanidade estará caminhando para o que o filme mostra. Pois é, então. Você, não é um filme, né? É uma série, mas é meio um filmão longo, né? Você assistiu até o final, porque o final é bonito. Eu gosto, não vou ficar dando spoiler, porque senão as pessoas reclamam que eu dou spoiler. Mas eu acho importante a gente ver. Acho que é uma análise ali que percorre muitos anos, né? E quando a gente está no calor do momento, assim, analisando, tipo isso, o que vai acontecer com o Glenn, é muito difícil a gente saber. A gente consegue ter uma dimensão daqui a alguns anos, a gente vai entender. Na verdade, o que eu acho é que a gente não consegue nem entender atualmente onde essa crise toda começou, né? Se ela começou, eu leio gente falando que ela vem de 2013, eu já vi gente falando que, na verdade, ela começa em 2011, ou se, na verdade, ela começa ali em 2014, quando a Aécio perdeu, ou se a marca dela é no golpe, a gente vai entender essa construção de tudo quando isso passar. Porque vai passar. O que vai passar, a gente sabe que vai, porque a gente vive de ciclos históricos, assim, infelizmente. Acho que um dia a gente consegue superar isso, né? Consegue transformar isso. A gente passa por tantos que uma hora não cai mais nessa, mas a gente passa por esses ciclos. Talvez seja mais rápido, porque as coisas são mais rápidas agora, talvez exatamente porque as coisas estão do jeito que são, não seja mais rápido, mas vai passar. Acho que quando passar, a gente vai conseguir entender o que aconteceu, quais foram os pontos determinantes que culminaram nessa ascensão da direita toda no mundo inteiro, né? O primeiro-ministro agora da Inglaterra é um Trumpzinho, né? Então, parece que é um pouco mais engraçado que o Trump, mas, enfim, é tão bom quanto. Sandra Almeida comenta aqui, Boa tarde, bela e querida Ana Roxo. Sempre muito bom estar com você. Liberdade para o Lula, Lula Inocente. Liberdade para Zé Dirceu. Liberdade para Preta Ferreira. Pois é, temos também muita gente presa já, né? Não podemos esquecer disso. Diana Moraes também faz uma contribuição aqui, está concorrendo também, está sempre por aqui. E comenta, Boa tarde para todos. Lula Inocente, Lula Livre já. Então, você está concorrendo a esta bonequinha que a gente ganhou de presente aqui do ateliê Lacinho de Fita. Depois a gente podia pôr no post os contatos, né? Na descrição do vídeo. A gente põe na descrição dos vídeos os contatos para quem quiser adquirir. Tem aqui, você quer que eu fale? Aqui na descrição, né? Senão a pessoa tem que achar o vídeo. Ó, temos um site aqui que é www. É fácil esse, vai. Lacinho de Fita.com E temos um contato, que é contato arroba lacinho de fita ponto com, tá? Por e-mail. Então, quem quiser, quem não conseguir ganhar, também já fica o contato. A gente agradece muito pelo presente aqui, que a gente está podendo sortear. Arnaldo de Melo Melo, que é novo membro, comenta, Ana Roxo, você é uma guerreira. Muito obrigada. Assim, eu estou realmente muito desanimada hoje. Um bode tremendo aqui. Estou com todas as forças do meu coração, realmente, aqui. Liège Simões também faz uma contribuição aqui. Está concorrendo também. Chelsea Bird comenta aqui. A última vez que teve isso durou 20 anos. Pois é. É, sabemos, né? É isso que eu estou falando. A gente não sabe o quanto vai durar essa. Não dá para saber, né? 20 anos é um tempo... Eu fico muito triste, porque... Eu queria ter uma velhice tranquila, sabe? Não queria ter que ficar lutando tudo de novo. A minha geração é muito... A minha geração, para quem tem 40 e poucos anos agora, é a mais, com o perdão da má palavra, é a mais cagada. Por quê? A gente não pegou a revolução sexual, não pegou o sexo livre. A gente já nasceu, já tinha AIDS, já tinha camisinha. Então, a gente não pegou essa felicidade, entendeu? E a gente pegou um pouquinho de uma esperança construindo, entendeu? Ao mesmo tempo, quando eu estava na faculdade, ainda não tinha política de cotas, ainda não tinha Bolsa Família. Eu peguei isso mais velho, assim. E agora a gente está passando por isso. É uma geração bosta. Não só porque as pessoas estão bastante desligadas da minha geração, mas porque a gente se ferrou gostoso. Mas, enfim. Espero que não dure 20 anos. Rosita Prates, querida, faz um superchat aqui. Está concorrendo, Rosita. Olha que bonitinho. E comenta. Uma esperança sobre o fator Brasil. O desenrolar é imprevisível para todos. Não dá para dizer. Vão repetir o que fizeram na Síria, por exemplo. Concorda? Concordo. Acho que... Eu estou chamando de fator Brasil, mas é que eu acho que a Síria tem o fator Síria. É uma coisa bem enrolada lá também. Eu acho que o fator Brasil tem essa... O que eu estou comparando é que eu acho muito diferente dos Estados Unidos que a gente tem lá. A gente pode ter críticas à democracia americana, mas a gente tem lá instituições realmente sólidas. Eu não gosto muito de repetir isso, porque eu acho meio direitista quando falo esse tipo de coisa, que é se fosse nos Estados Unidos, esse Jair já estava preso. Mas, de fato, esse tipo de vazamento que está tendo, esse tipo de promiscuidade entre juiz e ministério público, se fosse nos Estados Unidos, acho que teria um pouco mais de impacto. Aqui a gente tem também... Eu também não queria... Eu não queria ser leviana de novo, mas a gente tem um tal do jeitinho brasileiro que lê, por exemplo, quando a gente tem um acerto dos promotores do Ministério Público com o Moro para perguntar se essa delação está boa ou não, as pessoas justificam de um jeito muito torpo, falando que é para evitar retrabalho. Então já confere com o Moro se isso está bom para ele, porque se a gente fizer e ele não homologar, a gente vai ter que fazer de novo. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona a lei. Isso não é assim. Quando a gente tem esse tipo de narrativa que deixa tudo normal, acho normal que o Dallagnol escreva mensagem para o Moro à meia-noite e quarenta. Gente, não é normal. Não é só por causa do horário. Não é. Não tem. O juiz não pode ter ligação com uma parte, com a acusação e não ter com a defesa. O juiz... Bom, eu estou me repetindo. Vocês já sabem disso, mas é que eu fico tão revoltada. Enfim. Leia Oxenberg, que é membro há cinco meses, comenta. Boa tarde, Ana. Ainda bem que você faz as vezes do Fernando Moraes. Você é show. Segura essa. Muito obrigada. Estou aqui. Novo membro, bem-vinda, Margarida Maria Pereira de Araújo. Joelma Chaves também faz uma contribuição aqui para a bonequinha, para concorrer. E Greta Thunberg, Brasil, comenta. Ana, estamos de mãos dadas. Estamos aqui. Ninguém segura a mão de ninguém e a gente sai na bicuda. É isso que a gente está fazendo. Eu queria lembrar de mais um detalhe sobre os hackers e depois pedir permissão para vocês, que eu vou ler um texto que é meio comprido, mas eu prometo fazer com toda a minha envergadura dramática dos meus anos de escola de arte dramática, que um dos hackers de Araraquara era filiado ao DEM. Agora, pensa bem. Pensa bem por que uma pessoa filiada ao DEM vai hackear o Moro. Vamos pensar. Mas, enfim, o DEM, que, como vocês sabem, é do ACM Neto. Ele era filiado ao DEM porque o neto do Antônio Carlos Magalhães, que também tinha como alcunha Toninho Malvadeza, já mandou expulsar ele do DEM. Então, ele está expulso também. Eu acho que no Adélio eles acertaram mais porque o Adélio tinha uma passagem pelo PSOL que cai melhor nessa narrativa do que o DEM, eu acho. Mas você veja bem. O hacker é que nem casamento, acerto? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aí o que tinha era do DEM mesmo, que topou fazer isso. Eu vou ler esse texto aqui, que é um texto que resume bem essa história dos hackers e aponta várias possibilidades para as narrativas das premissas que a gente tem que entender e que tem que aceitar. É um texto do Ricardo Terto. O Ricardo Terto é escritor, inclusive acabou de lançar um livro novo, ou está para lançar pela Patois. Eu sigo ele no Facebook e gosto muito das coisas que ele escreve. Então fica a dica também. Desculpa, Ricardo, se encher de pedido de mensagem, de adicionar, me perdoa. Mas, enfim, eu sou só fã mesmo. Ele diz o seguinte. Depois de ler boa parte do que foi divulgado e ventilado por aí, concluí que para assumir essa história dos hackers como verdadeira, será preciso assumir como plausíveis algumas coisas. Aí vocês podem ir comentando também o que vocês concordam ou discordam, tá? A primeira coisa é mais de mil pessoas com cargos públicos entre ministros, deputados, procuradores, até o presidente. Essas pessoas. A. Só se comunicavam pelo Telegram. B. Nenhum deles utilizava a verificação em duas etapas do Telegram, que tem uma verificação em duas etapas. E nenhum deles utilizava o chat secreto, porque no Telegram você também pode fazer um chat secreto. E D. Todos receberam um disparo massivo de ligações em determinado momento, para que a mensagem de verificação do Telegram fosse parar na caixa postal espelhada pelos hackers, e estavam disponíveis para atender naquele momento específico a essas ligações mudas. E não acharam nada estranho nisso, por meses. Então as pessoas foram hackeadas, receberam ligações, receberam ligações às vezes do próprio número, né, de hacker, e estavam disponíveis, atenderam, e não acharam nada estranho. Falaram, ah, que louco, recebi uma ligação aqui. A outra coisa que a gente tem que assumir como verdadeiro. Os hackers se cadastraram no sistema de VoIP, que é um sistema de comunicação por voz, utilizado para deixar os celulares das vítimas indisponíveis, com o número de IP da casa deles. Números de IP é aquele número, quando você acessa a internet, você tem um número que é só seu, é o seu número da sua casa, né? Sem utilizar nem o mínimo de ocultação de identidade. Eles são hackers, mas eles utilizaram o IP da casa deles mesmo, tá? Não usaram nenhum dos truques que a gente sabe para esconder o IP. Que, assim, uma pessoa com o segundo degrau de internet sabe que, né, existe como esconder o IP. Inclusive, eles se cadastraram no sistema com os nomes reais deles. Vejam. A outra coisa é, um deles fazia transações de Bitcoin e um computador com Windows 10 pirata. Né? Como disse o Moreno aqui, provavelmente o computador é um Lenovo, né? Então, ele usava um Lenovo com um Windows 10 pirata. O super hacker russo, que conseguiu clonar o Ministro da Justiça. Né? Conseguiu hackear o Ministro da Justiça. Bom, existindo um contratante, ele, ao invés de recorrer a pessoas discretas, com experiência no serviço, ele escolheu alguém que foi preso falsificando carteirinha da USP, que é o Walter. E ele já respondeu a uma acusação de estupro, é afiliado ao DEM, e que publicamente conta vantagens sobre seus feitos. conversa com a polícia e se apresentou como hacker aqui. Inclusive, sabe o que é outro assim também. Dá em cima de moças no Instagram, perguntando se elas eram fãs do Glenn, e responde diretamente ao Dallagnol no Twitter, dizendo que, mesmo que o procurador apagasse seu Telegram, os caixes das mensagens ficariam no celular. Essa pessoa, discreta, o hacker. Ou seja, contrataram o hacker mais pavão, pavão contra cadilhos, possível. Nesse caso, pavão sem mistério nenhum. O mesmo Walter sumiu, que sumiu, não é o mesmo, é o mesmo que sumiu em 2011 do Twitter, e que voltou assim que começaram as investigações, e que postava recentemente direto de Brasília, e não de Araraquara, conforme cantou a bola, primeiro Zeca Ferreira, e depois foi confirmado pela coluna do Lauro Jardim. Mas isso é apenas uma coincidência, entendeu? Dele postar de Brasília e não de Araraquara. Que aparece lá, né? De onde você está postando no Twitter. O Gustavo, que é o DJ, e a Suelen, que é a esposa dele, que fazia os bicos de manicure, eles movimentaram 672 mil reais em aproximadamente dois meses, e não fizeram nada com esse dinheiro. Ficou lá. Não esconderam, não fizeram nada. Ficou lá o dinheiro. Entendendo que seja uma espécie de pagamento, mais uma vez, a gente tem que pressupor que alguém tinha 672 mil reais, e deu para quatro amadores invadir mais de mil aparelhos de pessoas em cargos públicos importantes. Para o DJ de Araraquara. Walter, que é aquele que gosta de contar vantagem, do DEM, ele já disse ter enviado o material à Intercept, mas que o objetivo era vender para o PT primeiro. Então, com isso, a gente tem duas opções. Ou eles teriam hackeado por conta própria, sem nenhum contratante, visando vender o material depois. E, de alguma forma, eles acharam que o interesse era invadir diretamente figuras poderosas, e depois analisarem sozinhos o que dezenas de jornalistas estão levando meses para checar. Eles concluíram, então, depois de eles analisarem rapidamente ali, o que o Glenn está demorando meses e meses, e vai demorar muito mais, eles concluíram que era melhor vender para o PT mesmo, porque eles quatro perceberam que as implicações legais das conversas poderiam ser interessantes para a defesa de Lula. Hackers, juristas. Ou a outra opção é, alguém contratou eles, que não era o PT, para fazer o serviço. Aí, feito o serviço, eles decidiram lucrar ainda mais e vender para o PT. Eles foram contratados, mas resolveram também vender para o PT. Ainda não está claro por que eles desistiram da oferta, mas acharam por bem, no fim das contas, entregar para o Intercept ou oferecer ao Intercept por algumas centenas de reais. Isso significa acreditar que o Intercept pagaria 627 mil reais em abril, maio e junho, por algo que eles ainda não tinham a menor noção de se fosse verídico ou não. Então, o Intercept e o Glenn pagaram essas pessoas, que são hackers em Adaraquara, para grampear e hackear celulares sem saber o que era, porque eles tinham certeza que era. Alguma coisa, né? A Joyce Hasselman, com quem eu já sonhei, inclusive, acordei picada por uma aranha, e o Paulo Guedes, alegaram que foram hackeados na semana passada. Portanto, essa turma, que é a pior turma de criminosos digitais que o Bitcoin pode pagar, mesmo sabendo que eles estavam sendo investigados pela Polícia Federal, em um caso de repercussão enorme, eles resolveram continuar as invasões utilizando o mesmo método, sem ocultarem o IP e da mesma casa dos mesmos computadores. Ou seja, eles são hackers geniais. O que me faz isso é um apontamento meu, e não do Ricardo, mas eu realmente acho que a esquerda precisa de autocrítica. Por quê? A gente, você vê, paga e contrata um matador que não consegue matar, que é o Adélio. Depois, terroristas que divulgam atentado na revista Veja. E agora, hackers que usam o próprio IP. Então, assim, isso precisa de autocrítica da esquerda, entendeu? Isso aqui. Não dá para continuar assim. A gente precisa fazer a reunião aqui da Ursal comentar nossas táticas. Está muito ruim isso, né? Bom, a Mônica Bergman disse no Twitter que o advogado do Walter afirmou que ele tem problemas psiquiátricos. Logo, ele pode ser considerado inipuntável, sendo que inipuntável ele vai ser absolvido e vai ficar isolado. Deve-se assumir que a semelhança de recurso com o caso do Adélio é só uma coincidência. Então, além da esquerda contratar pessoas que não conseguem cumprir aquilo que elas prometeram ou são pegas no meio, a gente contrata a gente lele, que depois fica inipuntável. Entendeu? É assim que acontece. Nada foi dito sobre alterações até agora, mas caso seja, deve-se assumir que os criminosos em questão invadiram todas essas pessoas e só encontraram mensagens legais e que não tinha nada de comprometedor. Daí, diante disso, porque eles queriam lucrar, eles resolveram forjar as mensagens para torná-las interessantes. Criaram, assim, todo um esquema bem elaborado que mistura fatos reais como a reunião do Faustão que eles atestaram com outras coisas inventadas especificamente para prejudicar a Lava Jato. Teria que se assumir, portanto, que eles são hackers amadores, mas que eles são contadores de histórias brilhantes com alto grau de conhecimento jurídico e, apesar de tudo isso, eles criaram apenas conversas que não tem nada de mais. Apesar de tudo isso, as conversas não tem nada de mais. tem toda essa operação, mas o Moro continua dizendo que as conversas não tem nada de mais e as que tem foram adulteradas e se foram adulteradas, não tem nada, continuam não tendo nada de mais, mas foram adulteradas para se a Bahia adulterar, por que precisa hackear? Eu não consigo entender. Mas, por fim, a última premissa para a gente aceitar essa história toda, a gente tem que assumir acima de tudo que existe justiça no Brasil. Bom, eu queria comentar tudo isso aqui, porque eu não estou engolindo essa história do hacker, eu estou achando assim, eu já falei, acho que a gente, o povo caiu numa madeira de piroca, mas essa daí já está demais e eu não sei mais o que fazer para alertar as pessoas que não é possível que vocês estejam caindo nessa. Então, o que eu estou fazendo é conseguindo argumentos e conseguindo entender qual que é a lógica disso para a gente conseguir rebater, conseguir conversar com as pessoas, fazendo essas perguntas para elas, entendeu? Tipo, olha, mas se ele é um hacker, se ele é um hacker, ele esconde, ele consegue não deixar o computador dele, sei lá, pode não falar IP, mas ele consegue esconder o IP dele, por que ele não está escondendo? Como ele foi pego desse jeito? Como que o Intercept sabia que ia sair isso? Porque eles informaram na semana passada, parece que vão prender uns hackers aí e estão atrás de umas pessoas, o Intercept já disse que não foram essas pessoas, mas aí até, quem acredita em mamadeiras de pirogra vai falar, não, mas é claro, eles estão mentindo, é, eles estão mentindo, jornalistas que ganharam o Pulitzer, assim, jornalistas sérios, mas o Pabão Misterioso está falando a verdade, e eu, né, toda essa história é verdadeira. Então, acho que a gente precisa conseguir, é, conseguir, eu estou um pouco desesperada, eu não sei mais o que fazer de fato, mas enfim, vamos aqui para mais comentários, se você chegou até agora e pegou o textão que eu estava lendo, literalmente o textão de Facebook que eu estava lendo, porque eu achei interessante compartilhar com vocês, estamos sorteando hoje essa bonequinha, que é uma bonequinha que é inspirada numa boneca que chama, no estilo Tilda, que, como ela explica aqui no simpático, o cartãozinho dela, ela não tem boca, porque fala com o coração, e no coraçãozinho dela temos aqui o Lulinha, certo? O Lula livre. Então, para quem quiser concorrer aqui a essa bonequinha, vocês já sabem, façam o superchat que a gente manda para vocês. Temos aqui a contribuição sempre presente da Anésia Kowalski, que está concorrendo, e Sônia Nobre comenta, vamos precisar de todos, ajudem a salvação da democracia. Pois é, a democracia, os nossos direitos, eles não vão parar enquanto a gente não estiver de joelho, de fato, não estiver arreganhado sem conseguir fazer. Eu acho que as arapucas que eles armam, como é que a gente consegue lutar se a gente está achando que vai perder o emprego, se não vai ter aposentadoria. Porque, assim, aposentadoria é que nem casamento, tá certo? Dura um tempo, só. Dura um tempo. Enfim, eu nunca vi ninguém... Vocês já tinham reparado nisso que o Bolsonaro faz todos os comentários com casamento? Não é impressionante? Vocês não acham isso bastante limitante, limitado, assim? Limítrofe mesmo a palavra, né? Bom, recados hoje também, não deixem de ver a coluna do Sérgio Amadeu no nocaute, que ele aborda essa questão de como o Moro usa o cargo para pressionar os suspeitos. Agora a gente só fala disso, né? A gente até esquece as bobagens do Bolsonaro, é isso mesmo. E hoje também a gente tem uma boa notícia que gostaria que todo mundo que quer fazer superchat aí faça logo para a gente, né? Que eu estou quase chegando ao fim ou então, por favor, quem tem mais perguntas e comentários mandem aqui para a gente. A boa notícia é que o filme Wasp Network do diretor francês Olivier Açaia, Açaias, Açaias? Açaia, isso, com participação do Wagner Moura que é baseado no livro do Fernando Os Últimos Soldados da Guerra Fria foi publicado, né? Que o livro foi publicado pela Companhia das Letras e é um dos concorrentes ao Festival de Cinema de Veneza. Olha só que fino, Fernando, que você está, não é mesmo? Depois, se você estiver vendo isso, olha que orgulho. O Festival de Veneza é considerado um dos mais importantes do mundo, né? Olha, parabéns. Vocês já sabem se a gente vai conseguir ver isso logo aqui? Não? Não tem previsão? Não sabemos, não temos notícia. Depois a gente vê com o Fernando isso. Fernando Gregório da Silva comenta aqui, se essa história de hacker for verdade, o general Heleno deu outra bola fora, como aconteceu com os 39 quilos de coca. Ele permitiu que invadisse os celulares do ministro da Justiça e segurança do presidente. Por que o general Heleno? Não entendi. É... Por que ele permitiu? Desculpa, não entendi. Me explica direito, Fernando. Hudson Pinheiro, que é novo membro aqui, comenta. Boa tarde, Ana. Feliz por te ver ao vivo. Sugiro entrevista com o diretor do blog Cinegnose. Ele analisa as estratégias de comunicação desde junho de 2013, o golpe de 2016 e no governo Bozo. Abraços de Maceió. Muito bom. Vou ver esse blog. Não conhecia. Pessoas, temos aqui mais contribuições. Vamos lá para quem chegou agora. estamos sorteando aqui esta bonequinha para você dar para as suas crianças, por exemplo, porque é de menino que se torce o pepino. Você continua assim. Lembrem, eu tenho pais que fizeram um bom serviço aqui na minha cabeça. Eu ganhei o Manifesto Comunista em quadrinhos quando eu era criança. Veja, a gente pôs essas imagenzinhas aqui. Uma bonequinha fofa com o Lula livre. André Pinto, que é membro há dois meses, comenta. Ele, Heleno, é o chefe do gabinete de segurança do presidente. Ah, tá, certo. Cai minha ficha. Mas é, o general Heleno, né, gente? Ele, na verdade, ele é só o corretor ortográfico do Bolsonaro, né? Esse, ah, eu não sei como a gente vai suportar esses quatro anos, bicho. Sério. Se é que vão durar quatro anos, né? Se é que não vão durar mais ou se é que não vão tirar antes e vai vir coisa pior. eu não sei. Eu queria comentar também que, assim, ó, se você tiver com problemas de alto índice de estupro, é só você fazer uma fábrica de calcinha. Queria dizer isso também pra você. Sei, me ocorreu essa ideia. Essa ideia, ela me ocorreu que nem casamento, entendeu? Às vezes vem umas ideias na cabeça. Iona Alexandre Lucas faz uma contribuição aqui, tá concorrendo e comenta, não podemos perder a capacidade de nos indignar. Beijos, é isso aí. Acho que isso é uma das táticas também, né? Quando a gente consegue, quando a gente acha que não vai, eu sei que eu não tô muito animada hoje, mas acho que quando a gente acha que não vai, não tem mais, né? Não tem mais o que fazer, aí a gente também se amortece, né? Acho que é bem da doutrina do choque isso. Eu não sei como que a gente vai conseguir sair dessa, né? Mas a gente tem que continuar se indignando, continuar lutando o nocaute e a gente aqui é um canal que a gente continua tentando comentar e tentando manter a sanidade. Eu queria dizer pra vocês que fazer o nocaute duas vezes por semana e fazer o meu canal me obriga a ficar sã, entendeu? Me obriga a não ficar de bode. Eu estava na minha casa num bode homérico, homérico. Eu saí da minha casa e falei, não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho um compromisso com eles e porque estar aqui com vocês e ler o comentário de vocês e ver que tem gente aqui assistindo as groselhas que eu falo também me alimenta pra eu continuar pensando, pra eu continuar lutando, pra eu continuar estudando, pra gente continuar se posicionando. Acho que a gente vai se alimentando aí cada um do jeito que pode, né? Leonardo C. Pires comenta aqui, ele diz que foi falta de sorte, Ana, e não incompetente. É, esse governo eles têm uma falta de sorte, assim, incrível, né? Acontece cada coisa. Você vê que azar. Encontra cocaína no avião, aí, né, justo no governo deles, justo, assim, o INPE nunca errou na taxa de desmatamento, mas justo no governo deles, os dados são questionáveis. Você percebe? é muita falta de sorte que eles têm, né? É realmente muito, muito falta de sorte. Sônia Nobre comenta aqui, amei a bonequinha, ela fala com o coração, 13 do 8, povo nas ruas. É isso aí, povo nas ruas. Depois, mais pra frente, a gente vê como é que estão as organizações, mas a próxima manifestação é dia 13 de agosto. a gente também tem que se organizar pra, de novo, pôr bastante gente na rua pra ver se adianta alguma coisa, né? Como eu sou desanimada, não acho que nada disso adianta, mas enfim. Kátia Chaves comenta, a boneca também é pra adultos, é uma ótima decoração. Sim, eu sou uma pessoa que tem muitas bonecas. Eu tenho duas Fridas, tenho uma M, tenho um gato sereio de duas cabeças. Lá no meu canal estão todas expostas. Estou querendo um bonequinho do Lula também. O Fernando tinha um que estava por aqui. O bonequinho do Lula está lá pra dentro. Eu adoro, eu também acho que pode ser, ela fica linda de decoração. Mas eu também acho que pode ser um bom presente para crianças. Zuz Aguiar comenta aqui, vem coisa pior, essa da calcinha e o botijão de gás pela metade pra baratear é pra cair o clu da bunda. Não, essa do botijão de gás, gente. Ai, meu Deus do céu, o que a gente faz? Eu nem estou mais na fase de cair o meu clu, eu estou na fase de enfiar dois dedos e rasgar até a nuca, assim, de ódio, sabe assim? Eu fico com ódio dessas coisas, pelo amor de Deus. Nica Bonfim faz uma contribuição aqui, dizendo que a Nica Bonfim também faz bonecos muito lindos de papel machê. Eu estou muito ansiosa para ir até a casa dos meus pais porque eu sei que tem presente dela pra mim que eu pedi, depois eu trago pra vocês verem. A Nica comenta aqui, Ana, o Bolsonaro, tentando variar um pouco a metáfora do casamento, falou uma pérola sobre hipotenusa e catetos. Você viu? Tão demente que nem dá pra comentar. Beijos, querida, hashtag LulaLivre, hashtag LulaLivre, eu não vi, mas ele sabe falar hipotenusa? Ele falou mesmo, direitíssimo, hipotenusa, e sabe o que é? Qual foi a metáfora? Alguém acha aí pra mim? Por favor, eu fiquei muito curiosa com os catetos e hipotenusa de Bolsonaro. Bom, vamos lá, gente, estamos aqui quase encerrando o programa, então quem quiser ainda contribuir enquanto eles acham o cateto e hipotenusa. Eu vou tomar uma aguinha, porque fazer sozinha seca a boca. Clarissa Fazito comenta aqui, deixa eu beber antes, vai, gente, eu falei que ia tomar água, não problema. Clarissa Fazito comenta que o botijão do botijão de gás é a reivindicação das milícias que já fazem isso no Rio. Ah, é? Porque o lido desse negócio do botijão de gás é que além de poder ser pela metade, não precisa verificar a procedência, né? Então isso é bem comércio de miliciano mesmo, né? Leandre Kunze Bortolon, que é membro há três meses, comenta aqui. Ana, 13 de agosto, aniversário do Fidel, data simbólica. Olha que maravilha! 13 de agosto, então, estão todos nas ruas, como assim, inspirados pelo comodante. Vamos lá, então. Podemos rodar a tómbula? Ah, temos aqui o que o... o que o... o Bolsonaro falou, é isso? É no Twitter? O triângulo é quase uma linha reta. Soma dos catetos se aproxima da hipotenusa. Coisas assim faziam sucesso no Zap na época da Dilma. Por que não agora, hein? Seria misoginia? Seria misoginia mais antipetismo, hein? Alguém me responde? O que é isso, gente? Ele tweetou isso? É um vídeo que ele fala isso? Mas, então, a gente entende de onde vem... Ele publicou um vídeo e o comentário é esse, é isso? Então, a gente entende de onde vem o Carluxo, né? Ele tem razão de ser. Ele tem razão de ser. É um vídeo que ele fala isso. Ah, estou aqui vendo a cara do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Nica, nunca vou te perdoar de você ter me apresentado isso. Eu preferia continuar ignorante nisso. Plínio Aquino Jr. faz o seu pinguinho homeopático aqui também. Muito obrigada, Plínio, que também é membro aqui. Lívia Vieira comenta Essa da calcinha é mais uma da Damares doidinha para distrair o povão. Pois é, bicho. Mas na Damares a gente não cai mais, né? A gente... A da Damares, assim, realmente não dá. Para mim, assim, é só camisa de força mesmo. Não tem jeito, assim. Nessa a gente não cai mais. Aí tem o tal do outro ministro do guarda-chuva lá, também chamado de ministro da Educação, ministro de La Malle Educación. Ele também fica fazendo palhaçada, mas esse eu acho mais perigoso, entendeu? Porque esse futuro, esse é perigoso. Esse negócio é perigoso. Vão privatizar a universidade e é assim. Esse cara é perigoso. Ele fica fazendo coisinha com... A Damares, eu já acho ela... Sabe? Não tinha essas diferenças doido furioso e doido manso? Eu acho ela mais doido manso, assim. Acho que a gente já não está mais caindo na dela. Sônia Nobre comenta aqui. Nocaute, Ana e toda a equipe. Obrigada. Continuem na salvação da democracia. A Nésia Kowalski faz mais uma contribuição aqui. Muito obrigada, Nésia. Nésia, manda oi, Nésia. Já falei. Pede para sua sobrinha mandar oi. Dá oi para a gente. Muito obrigada. A gente agradece o dinheiro, mas eu gosto de comentário também. Bom, gente, vamos rodar essa... Essa tômbola virtual aí. Vamos lá. Lembramos também que tem essa de ontem. Está aqui, está aqui. Muito bem. Vamos lá, rodando. Vamos lá. Vencedor. Josefa Eva da Silva, que ganhou essa linda boneca do lacinho de fita, que vai também com bilhetinhos e com o Lula Livre. Josefa Eva, por favor, manda para a gente o seu endereço. Manda para redacau arroba nocaute.blog.br o seu endereço para a gente poder mandar ela. Ela vai toda embaladinha, toda bonitinha aí. Lembrando que o correio atrasa não é culpa da gente. A gente manda sempre, toda semana. vai esse infeliz, esse desinfeliz, que nem vou falar. Vai esse desinfeliz até o correio mandar. Fiquem tranquilos que a gente faz as coisas aqui. Às vezes correr atrás, tá bom? Também queria dizer para vocês que às vezes o áudio dá problema, mas a gente percebe, senão a pessoa fica gritando. Olha o áudio! Tá bom? Eram esses comentários mal-humorados que eu queria dar. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada por quem contribuiu. Muito obrigada por quem comentou. Fernando, bom jantar aí. Que os ares de Curitiba não te apodreçam, mas sabemos que também o Lulinha está aí, está sobrevivendo. Então, que fique tudo bem. Volte logo, porque detesto ficar aqui, porque o Caixa Preto é que nem o casamento, entendeu? Às vezes você tem que estar aqui. E quando você não está, eu me sinto perdida pela casa, fritando ovo, ovo, fritando ovo, que ele dá frigideira, não é isso que vocês estão pensando, não, viu? Então, muito obrigada a todos vocês e até segunda-feira e amanhã. Amanhã vai ter o Jornal do Fim da Tarde? Amanhã o Fernando está de volta aqui com o Jornal do Fim da Tarde. Tchau, peço! e aí o Jornal do Fim da Tarde. E aí o Jornal do Fim da Tarde.